Olá, bem-vindos mais uma vez ao NunoFotografia.com. Eu sou Mariana Duarte e se querem saber mais sobre mim, convido-vos a assistir este vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo de NunoFotografia.com. Hoje temos aqui a Mariana Duarte. Vamos fazer uma entrevista e uma sessão fotográfica com a Mariana e convidava-te a contares um bocadinho da tua história, porque o teu interesse no desporto, o que é que isso mudou na tua vida, conta-nos um bocadinho. Bom, como eu aqui já me convidava-me a fazer esta sessão fotográfica, meu nome é Mariana Duarte, tenho 25 anos, primeiro agradeço esta oportunidade, porque para mim é sempre um prazer poder falar sobre, se vos interessarem sobre esta minha jornada. Bom, o que é que me levou a querer entrar nesta modalidade? Eu sempre fui uma rapariga que me sentia muito mal com a minha aparência, ok? Então, isso acabou por me fazer procurar formas de eu mudar. E eu encontrei esta forma, nesta modalidade, no fitness, onde nós conseguimos esculpir o nosso corpo. E foi realmente esta, portanto, a razão principal pela qual eu comecei nos ginásios, nesta modalidade do fitness, ok? Foi a razão principal. Depois tornou-se uma paixão, acabou por ser… É quase como um vício, não é? É um vício. Exatamente. Comecei a ver resultados. Claro que esta caminhada é muito longa, não é? Como eu costumo dizer, demora muito tempo a atingirmos o que nós queremos, se é que alguma vez atingimos, porque nós queremos sempre mais, mas acabei por me apaixonar. Já não é só o físico, já gosto também de como eu me sinto, portanto, enfim, também já não é só o físico, é mesmo o psicológico. Gosto de treinar, gosto de sentir estas sensações quando eu estou a treinar. É muito bom e é gratificante, claro. Eu sei que também há aí um bocadinho uma vertente modelo em ti, foi também por isso que me levou a convidar-te para fazer a sessão e o vídeo de hoje. Tu fostes modelo de uma marca, foste convidada para fazer o catálogo deles. Conta-nos um bocadinho dessa experiência, por favor. Pronto, graças a Deus o meu trabalho tem sido valorizado, a partir do momento em que eu criei a minha página e que as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, a minha dedicação, acabou por trazer frutos e esse foi um deles. Já vejo a interesse em que as pessoas queiram que eu faça parte dos trabalhos dela e foi o caso da Bumbu Fit, que é uma marca, digamos, é um site que vende marcas brasileiras, que quis investir em Portugal porque temos muita lacuna em roupa gira para ir para o ginásio para treinar e acabou por me convidar porque achou que eu tinha os padrões que tinham a ver com as roupas, porque eu também treino para ter um corpo meio brasileiro, sim, uma mulher que treina mas é feminina e acabaram por me convidar e eu aceitei e foi um trabalho giríssimo, custei imenso, foi o meu primeiro trabalho profissional, claro que uma pessoa fica lisonjeada, ver o trabalho reconhecido e as pessoas querem que nós participemos, é realmente uma sensação extraordinária. que é muito importante. Tu quer pelo desporto, quer pela parte da nutrição também acabas por ter muitos seguidores, eu tenho seguido com alguma atenção porque também preciso de algumas dicas de nutrição e sei que há muita gente que te segue por causa disso, como é que começou isso? Também foi ao mesmo tempo que fostes aprendendo a parte física, também fostes aprendendo essa parte? É assim, eu em primeiro comecei apenas pelo treino, ok? Isto como eu digo é uma caminhada longa e infelizmente em Portugal, agora já começamos a ver que há alguém que saiba, mas existia muitas lacunas na informação do que é que é preciso para nós termos uns resultados ótimos e um deles é aliar o treino à nutrição, portanto é um regime alimentar e eu comecei primeiro a treinar e depois vi que essa parte era necessária, pronto, tenho sempre pessoas que me seguem, ok? O meu trabalho não é sozinho, porque eu também não sei tudo, eu vou, isto aqui temos que aprender uns com os outros, eu tenho pessoas que me seguem, que me fazem os treinos e que me fazem a minha dieta, que eu lhe chamo regime alimentar e lá está, a página foi vindo também porque as pessoas, mas porque é que não fazes uma página? As pessoas gostam, ficam interessadas e eu fiz essa página, eu criei e na minha página eu tenho receitas, tenho artigos que falam de nutrição, de treino e realmente isso traz muitos seguidores, porque as pessoas querem, as pessoas cada vez estão mais interessadas. Isso leva-te também, como sabes que as pessoas te seguem por isso, leva-te também a produzir mais esse conteúdo. Exatamente, e que esse conteúdo seja útil, útil e de informação verdadeira. Que as pessoas possam aplicar no dia a dia. Que possam aplicar no dia a dia, que é possível, não é um bicho de sete cabeças, todos nós conseguimos. Uma das coisas que eu queria e o meu convite veio também por aí, é que acho que há um bocadinho que há um preconceito de que as mulheres que treinam muito, que fazem muito esporte, muita musculação, deixam de ser mulheres sensuais, mulheres femininas. Acho que tu és um exemplo contrário disso e também foi um bocadinho nesse sentido e naquilo que tu disseste ainda agora, que nós falámos de fazer a sessão de hoje, fazer algumas fotos contigo a treinar e depois fazer também algumas brincadeiras mais sensuais para mostrar isso mesmo. Para mostrar que uma mulher musculada e uma mulher que treina não tem que deixar de ser feminina por causa disso. Exatamente. Não concordas com isso? Concordas. Isto no fitness, se as pessoas começarem a interessar-se pelo fitness é ver que há vários padrões. Há mulheres que realmente, eu não gosto de dizer mulher homem porque acho que cada um tem a sua maneira e forma de ver a beleza. Há mulheres que se sentem bonitas um pouco, com mais músculos, outras com menos. O meu objetivo inicial nunca foi ficar muito desenvolvida, foi mais ficar fitness, ou seja, fit, delineado, ou seja, com contornos corporais, não muito musculada, não muito, como se costuma dizer, homem. Agora, quem o faz tem um mérito porque custa muito, ok? E se as pessoas se sentem bem assim, tudo bem, é o que interessa. Mas é possível. Temos que delinhar bem isto, ou seja, é possível treinar, é possível ficar com um corpo bonito, feminino, ok? Sem ficar, agora, padrões de beleza há tantos e nós é que temos que nos sentir bem com aquilo que escolhemos, ok? Mas é possível. Mariana, muito obrigado. Vamos agora começar a fazer as fotografias. Eu queria agradecer também à Bumbum Fit, que nos ajudou na produção do vídeo de hoje, nos emprestou as roupas para a sessão fotográfica e que também vai oferecer duas peças de roupa aos nossos seguidores. Podem ler depois na descrição do vídeo como é que este sorteio se vai processar, vai ser algo simples. As pessoas, dois dos nossos seguidores ou seguidoras poderão se habilitar a ganhar duas peças da Bumbum Fit e queria agradecer aqui também a tua participação e a da Bumbum Fit. visitem a página deles porque tem roupas de facto muito giras para quem gosta de treinar. Até já. Até já, obrigada. Agora, conforme falámos, vamos começar a fazer as fotos mais sensuais, vamos aproveitar este lado mais sensual, mais feminino. Para quem nos está a ver, quando nós fotografamos uma mulher e queremos que algumas formas, a maneira de ser, a foto tenha mais sensualidade, está muito na atitude da pessoa que vai ser fotografada. A atitude muda completamente uma foto. Por isso é importante que quem está a ser fotografado se sinta sensual e tente transmitir isso. Outra coisa que nós procuramos também é mostrar mais curvas no corpo. E mais curvas não tem a ver com a forma do corpo ter um corpo mais luminoso ou menos luminoso, tem a ver com a posição. Se nós tentarmos que o corpo tenha uma forma mais percepção, é mais perceptível, digamos assim, a sensualidade na fotografia. Por isso aquilo que eu pedi era que quem agora está a ser ouvido, ao espanho, eu vou estar daquele lado, vou para este lado, e vai virar a manutenção, por favor? Tem. Isso. E anca para um lado e o ombro para o outro. O intuito disto, eu também já falei nisto no vídeo anterior, é, eu tenho ensino isto às pessoas, não se deve agarrar o modelo. A gente não vem aqui e agarrar o modelo. Deve-se, se nós quisermos, com dois dedos conseguimos posicionar a pessoa. Aquilo que eu costumo fazer para que o corpo ganhe um contorno de um S, é fazer isto. Com um dedo eu empurgo o ombro e com outro dedo eu empurgo o ombro. E a pessoa percebe, exatamente, estás a ver, a pessoa percebe onde é que tem que apontar uma coisa e outra, e fica mais fácil. Vou só tirar o cabelo, só para não ficar afim do teu posto, porque a luz vai vir deste lado, e vamos fazer as fotografias. Esta luz aqui vai servir basicamente para iluminar o fundo. Vamos ter um speed light aqui atrás, iluminar o fundo. e outro sobre a Mariana, com uma sombrinha, que vai ser a nossa key light. Barra! 1 Minecraft 3 1 1 1 2 1 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.